Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. E hoje eu vou resolver exercícios com você sobre o conteúdo de volume. Porque aí você vai praticando bastante, vai entendendo e arrasa em todas as suas atividades. Questão 1 então, vamos lá fazer a leitura, gente. É uma questão do Enem de 2010, hein? Olha bem. A siderúrgica metal nobre produz diversos objetos maciços utilizando o ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelépípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura que segue. O produto das três dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza. E agora, gente? Então veja bem, que nós temos uma questão que traz uma... Vamos colocar aqui. Questão 1, ela então traz um paralelépípedo. Olha, vamos ver se eu estou boa de desenho aqui, hein? Presta atenção se eu estou boa. Traz um paralelépípedo. Ó, mais ou menos, né, gente? Tá mais ou menos bom, né? E nesse paralelépípedo, as medidas que lhe dá a dimensão, que aqui é 1,3 metros na altura, aí nós temos aqui 0,5 metros na largura e no comprimento 2,5 metros. Tá. Então, como o enunciado pergunta, o produto dessas três dimensões. Quando eu falo produto, gente, nós devemos lembrar da multiplicação, já que produto é o resultado de uma multiplicação. Então, se eu realizar a multiplicação entre essas três dimensões, quais que são essas três dimensões mesmo? Que é o comprimento, ó, vamos escrever aqui, que aí fica registrado para você. Comprimento vezes a largura, que está aqui, vezes a altura. Se eu realizar a multiplicação dessas três dimensões, o que é mesmo que eu vou encontrar quando se trata de um bloco retangular ou de um paralelépípedo, como ele disse, né? Ou um cubo também? O que eu vou encontrar? Eu vou encontrar a grandeza volume, gente. Então, marca bem aí, volume a resposta para esta questão. Então, viu que simples? Ele nem pediu para a gente fazer a conta e calcular qual é o volume, mas sim identificar qual é a grandeza que eu vou obter aqui. Então, marca bem aí que nós temos qual a alternativa? Nós temos a alternativa B como resposta. Fácil, né, gente? Então, agora, marcou bem aí, vamos para a questão 2, hein? Então, na questão 2, ele fala assim, ó, presta bem atenção na leitura do enunciado. Para o abastecimento de água tratada de uma pequena cidade, foi construído um reservatório com a forma de um paralelépípedo retângulo, conforme a representação, né? Dá uma olhada. Então, já fiz a representação aqui também. Veja que está maravilhosa a minha representação, né? Então, veja que aqui no comprimento tem 15 metros, a largura de 12 e a altura de 5 metros. E qual que é a pergunta do enunciado? Você leu direitinho qual é a pergunta? O volume máximo de água desse reservatório. Então, se eu encher ao máximo, qual vai ser o volume? E como que eu calculo o volume? Eu acabei de explicar para você. Quando se trata de um bloco retangular, ou um paralelépípedo, como temos aqui, como que eu tenho que fazer o volume? basta fazer o quê? Multiplicar as três dimensões. Então, vai ser 15 vezes 12 e vezes 5. Ah, Giz, mas e esse M de metro? Você vai deixar para trás? Por enquanto eu vou. Nós só vamos realizar a multiplicação entre os números. Tá. Então, aqui, como que você começaria? Faria 15 vezes 12, 15 vezes 5, 12 vezes 5. E aí? Veja que quando eu tenho uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso começar de qualquer jeito. Aí você vai pela afinidade que você tem com as operações. Eu vou começar fazendo aqui, ó, 12 vezes 5 já. Tá bom? Então, vamos lá. Fazendo a operação de 12 vezes 5. 5 vezes 2 são 10 e vai 1. 5 vezes 1, 5 com aquele 1, 6. Então, resultou em 60. Tá. Então, aqui deu 60. Agora, eu tenho que fazer 60 vezes 15. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer 15 vezes 60. Quando eu faço uma multiplicação, gente, que um dos fatores termina em zero, eu jogo um zero para fora, que daí fica mais fácil. Então, é uma técnica que eu utilizo para agilizar a conta. Então, daí ele joga para fora e ele já abaixa aqui automaticamente, tá? Aí eu faço a conta normal. 6 vezes 5 dá 30 e vai 3. 6 vezes 1, 6. Com aquele 3, 9. Então, resultou em 900. Tá. 900, então, é o volume. Mas 900 o quê, gente? Como que eu coloco a unidade de medida? Veja que aqui nós temos metro, metro e metro. Cada expoente que nós temos aqui, se você observar, que não existe, não tem, né? Não é escrito, tá oculto. É 1. E aí, como eu tenho lá a propriedade das potências, em que quando eu multiplico potências de mesma base, porque eu multiplico, né? 15M, 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 que seria 15 metros, 15 metros, 12 metros e 5 metros. Aí, quando eu faço essa multiplicação, eu somo os expoentes. Então, eu somo 1 daqui, 1 daqui e 1 daqui, ó. Uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. Então, vai resultar em metro elevado a 3. E o que é M com esse 3 aqui em cima? Significa metros cúbicos. Então, o volume máximo, como o enunciado pediu, de água desse reservatório é de 900 metros cúbicos. E já, fazendo uma continha aí, você sabe quantos tem, quantos litros de água tem em 1 metro cúbico? Já aproveita para marcar. Em 1 metro cúbico, nós temos, então, 1.000 litros de água. Ó, marca essa informação, que é sempre útil, viu, gente? E, né, terminando a nossa questão 2, é a alternativa, qual que você marcou? A alternativa E, que é de 900 metros cúbicos. E agora, vamos para a questão 3. Na figura abaixo, o bloco retangular representa uma lata de tinta completamente cheia. Observe as dimensões dessa lata. Quando eu falo em dimensão, gente, o que eu estou me referindo quando é dimensão? Comprimento, a largura e a altura, não é mesmo? Então, veja que eu já trouxe o desenho também. Ó, estou ficando boa no desenho, né? Dá uma olhada aqui. Então, veja que aqui eu tenho 2 decímetros. DM significa decímetros, tá? Aí, aqui na largura eu tenho 1,5 decímetro. E na altura, 6 decímetros, tá? Então, aqui as três dimensões. E qual que é a pergunta mesmo? Vamos ler a pergunta? É o volume de tinta dessa lata em decímetros cúbicos. Volume, de novo, gente, tá fácil, né? Então, para calcular o volume, o que eu vou fazer? Nós vamos multiplicar as três dimensões. Então, 2 vezes 1,5 aqui da largura, vezes 6 aqui na altura. Aí você pode escolher a sua estratégia. Então, vamos lá. Fazendo aqui, 2 vezes 1,5. 1,5 vezes 2. 2 vezes 5 são 10, sobe 1. 2 vezes 1, 2, com aquele 1, 3. 30, então? Tem que prestar atenção numa coisa. Aqui não tem uma casa decimal? Eu preciso colocar uma casa decimal também. Então, dá 3, 3 inteiros. Agora, eu faço 3 vezes 6. Então, aqui deu 3. Aí, 3 vezes 6, nem preciso fazer, né, gente? Tá boada? 3 vezes 6 são 18. Só que agora, 18 é o volume. Eu preciso colocar qual a unidade de medida, porque volume é uma grandeza. E aí, eu coloco a unidade de medida referente a essa grandeza. Bom, da mesma forma lá do metro que nós fizemos naquela hora, aqui é decímetro, decímetro e decímetro. Não são as três dimensões? Não somos expoentes de acordo com a propriedade das potências? Então, a resposta vai ser decímetros, ó. DM, 3, que seriam decímetros cúbicos. Então, a resposta é 18 decímetros cúbicos, que é referente a qual alternativa, gente? A alternativa C. Ah, bem fácil essa, né? Na questão 4, que é uma questão de concurso, dá uma olhada. As medidas internas da carroceria de certo caminhão são de 1 metro de altura, 6 metros de comprimento e 3 metros de largura. Esse caminhão transportará tijolos, cujas dimensões são mostradas na figura a seguir. O número de tijolos que esse caminhão suporta carregar é igual a... Gente, agora dá uma olhada. Não vai dar risada no meu desenho, tá? Porque aqui é a representação do tijolo, tá? É só... Eu já falei certo, né? É só uma representação, porque um desenho condiz com o outro, né? O tamanho. E aqui é a carroceria do caminhão, tá? Aqui a gente pode até desenhar o caminhãozinho aqui, a rodinha do caminhão, olha. Bem bonitinho o desenho da Giz, ó. Tá bom? Só representativo aqui. Aí pergunta, quantos tijolos com essas dimensões, esse caminhão que tem a carroceria, né, medindo, né? É que é um bloco retangular, um paralelopípedo. 6 metros aqui, 3 aqui e 1 aqui na altura. E agora? Qual a estratégia que eu vou utilizar? Já tem que prestar atenção numa coisinha antes de começar. Tá vendo que aqui tá dado em centímetro a unidade de medida e aqui tá dado em metro? Então, você tem que transformar numa unidade só. Ou você joga aqui já tudo em metro, ou aqui tudo em centímetro. Qual que é melhor? Melhor fazer aqui, né, em centímetro? Ó, eu faria isso. Eu, particularmente. Por quê? 6 metros, eu sei que 6 metros é 600 centímetros. E pra você que tem dúvidas na conversão dessas unidades de medidas, eu vou deixar a indicação das aulas. Aí você vai tirando todas essas dúvidas, tá? Os 3 metros aqui é a mesma coisa que 300 centímetros. Porque eu sei que 1 metro tem 100 centímetros, né? E aqui, ó, 100 centímetros. Ó, agora ficou fácil. Todas na mesma unidade de medida. Como que calcula, então, o volume aqui ocupado por cada tijolo? Então, é só multiplicar as 3 dimensões. Eu vou fazer 20 vezes 10, vezes 10. 20 vezes 10, posso fazer aqui primeiro, ó. 20 vezes 10. Ah, tá fácil fazer essa conta. Só colocar o 2 e tantos zeros. 20 vezes 10, não dá 200? Aí, vezes 10 de novo, coloco mais um zero. Então, deu 2 mil centímetros. Centímetros do que mesmo? Eu estou trabalhando com as 3 dimensões. Aí, lembra que eu expliquei lá no primeiro exercício. Então, são 2 mil centímetros cúbicos, tá? Agora, eu vou fazer a mesma conta aqui da carroceria do caminhão. Vamos calcular o volume aqui, então. Você está craque em calcular volume já, né, gente? Então, aqui o volume vai ser de 600 vezes 300 vezes 100. Tá. Aí, vamos começar. Pode fazer aqui 600 vezes 300? Como que eu faço essa conta? Olha o jeito que a gente vai fazer. 600. Terminou em dois zeros ou 300? Eu vou colocar dois zeros fora já. Que essa técnica aqui já fica mais fácil. Ou até mesmo poderia fazer 6 vezes 3 e colocar os zeros acompanhando, né, ó. 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18, ó. Estava na mesma. Colocar 18, porque 3 vezes 6 é 18. Daí, eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 zeros. Que ficou 180 mil. Aí, eu faço isso vezes 100. Aí, só acrescentar mais dois zeros, ó. 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, tá? Agora, aqui eu tenho, então, eu faço a separação das ordens. Nós temos 18 milhões de centímetros cúbicos. E agora, quantos desse vai caber nesse daqui, gente? Como é que eu vou fazer? Basta fazer uma divisão. Aí, nós vamos fazer a divisão de 18 milhões de centímetros cúbicos por 2 mil centímetros cúbicos. Vamos fazer... Ixi, eu vou apagar um pedacinho agora, tá, gente? Eu vou apagar esse pedacinho aqui para fazer essa divisão, tá? Bom, então, vamos colocar aqui os 18 milhões que temos ali. 18 milhões. 3, tem 6 zeros, né, que nós fizemos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, divide por 2 mil, que era o volume de cada tijolinho. Será que se eu tivesse feito a conversão lá do tijolo para a meta, será que ficaria mais simples? Talvez, só que daí você teria que trabalhar com números decimais. Aí, não sei como que você prefere, tá? Então, veja que aqui, ó, eu não tenho 3 zeros aqui. Para eu simplificar essa divisão, eu posso cortar 3 zeros daqui. Com 3 zeros daqui. Aí, ficou 18 mil dividido por 2. Qual que é a metade de 18 mil, gente? Vamos fazer, então, a continha? Aqui eu pego 18, que são 9. 9 vezes 2, 18. Dá para fazer mental, né? Sobra 0, 0. Aí, começa. Abaixo um 0, vai um 0 na chave. Não é isso? Aí, abaixo o segundo 0, vai outro 0 na chave. Aí, abaixo o terceiro 0 na chave também. Então, aqui, como nós dividimos 18 milhões de centímetros cúbicos por 2 mil centímetros cúbicos, a unidade de medida também foi dividida. Eliminou, porque centímetros cúbicos divididos por centímetros cúbicos, tchau. Acabou. O que que sobrou? Sobrou, então, a quantidade de tijolos que o caminhão pode transportar. Então, seria uma resposta de 9 mil tijolos. E isso daqui seria a alternativa? Ah, gente. 9 mil tijolos. Certo? Agora, vamos fazer a questão 5. Não sai daí da aula da Giz até o final, hein? Um aquário tem o formato de um paralelépípedo retangular, de largura 50 centímetros, comprimento 32 centímetros e altura 25 centímetros. Para encher 3 quartos dele com água, quantos litros de água serão usados? Bom, então nós já sabemos, né, que a estratégia para resolver é calcular o volume. E o desenho da Giz já está aqui, ó, até com a aguinha desenhada aqui dentro já, hein, gente? Então, vamos calcular qual é o volume de água desse aquário. Lembrando que eu tenho centímetros na unidade medida, hein? Então, vai ser 32 vezes 50, vezes a altura que é 25, ó, multiplicando as três dimensões. Bom, primeiro eu posso fazer 32 vezes 50, ó. Vamos fazer aqui, 32 vezes 50. Aí, ó, coloco o zero fora, como eu já expliquei para você. Vai ser zero, cinco vezes dois, dez. Vai um, cinco vezes três, quinze. Com aquele um, dezesseis. Tá, deu mil e seiscentos, então, essa multiplicação aqui. E agora, o que eu vou fazer? Agora, nós vamos multiplicar esse mil e seiscentos pelo vinte e cinco. Vou até emendar a continha aqui, ó, vezes vinte e cinco. Aí, vai ser, ó, cinco vezes zero, zero. Cinco vezes zero, zero. Cinco vezes seis, trinta. Vai três. Cinco vezes um, cinco, oito. Coloco um zero e vou no dois agora multiplicando. Dois vezes zero, zero. Dois vezes zero, zero. Dois vezes seis, doze. Agora, apaga aqui, sobe um. Dois vezes um, dois. Com aquele um, três. Somando tudo aqui, ó, vai ser zero, 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 dez. Sobe um, quatro. Então, nós vamos obter um volume de quarenta mil, ó. Vou colocar aqui, ó. Quarenta mil. E qual é a unidade de medida? Centímetros cúbicos. Porque trata-se de volume, porque eu estou me referindo às três dimensões. Perfeito. Só que quarenta mil centímetros cúbicos, gente, veja que é para encher o aquário todo. E você viu que o enunciado quer saber para encher apenas três quartos do aquário. Por isso que a minha aguinha, não sei se você reparou, ela veio até aqui só. Não enchi, né? Então, é três quartos. O que eu tenho que fazer agora? Então, agora nós temos que pensar quanto é três quartos do total, né? Que é o quarenta mil aqui, ó. Três quartos de quarenta mil. Agora, eu posso pegar e dividir quarenta mil por quatro. Dá para fazer de cabeça, né? Quarenta mil por quatro dá dez mil. Dez vezes três. Aqui nós vamos obter, então, trinta mil. Então, ele vai por apenas trinta mil centímetros cúbicos. Tem alternativa já? Não. Por quê? Porque o enunciado perguntou quantos litros de água. Mas e agora? Como é que eu coloco centímetros cúbicos para litros? Ó, lembra lá no começo da aula que eu falei para você marcar que a cada um metro cúbico tinha mil litros? Agora, marca mais essa. Que a cada um centímetro cúbico de água tem-se um ml. Então, vamos já aproveitar e fazer a regrinha. Em trinta mil centímetros cúbicos, tem-se trinta mil ml. Por que não é um por um? Trinta mil centímetros cúbicos, trinta mil ml. Só que ainda não tenho resposta, porque está perguntando em litros. Como que eu faço para transformar de ml para litros? Basta fazer o quê? Dividir por mil. Porque a cada um litro tem-se mil ml. Então, nós vamos dividir aqui, ó. Trinta mil dividido por mil, para eu transformar isso em litros. Posso cortar três zeros daqui com três zeros daqui? Sobrou trinta. Então, a resposta é trinta litros. Em trinta mil ml, então nós temos trinta litros, que é o tanto de água que cabe no nosso aquário. E aí, seria a alternativa, qual que você colocaria? A alternativa D, gente. Marca bem aí, hein, da alternativa D. Ó, e uma coisa também. Caso você queira anotar aí, porque você marcou mais essa informação. E se você quiser anotar que a cada um decímetro cúbico, tem-se um litro de água, tá? E aí, ó, eu tenho essa aula também, que eu deixo a indicação para você, bem explicadinha. Porque aqui eu só fui falando para você, né? Então, eu já tenho essa aula explicada também. E aí, você pode ir lá e tirar as dúvidas. E se você gostou da aula da Giz, deixa o seu like. Mas é claro que eu vou fazer esse pedido, né? E também para você se inscrever no canal. Dá aquela super ajuda para a Giz. E aí, o canal da Giz vai chegando a cada vez mais alunos que têm dificuldade e todo mundo vai arrasar na matemática. E eu vejo você na próxima aula.